Estamos de volta aí pra você que nos acompanha da capital e do interior do estado, esse é o seu aqui tem com muitas facilidades e ofertas pra você. Ofertas incríveis e nós estamos aqui nesse sábado em um dos principais cartões postais de Manaus, nós estamos no Teatro Amazonas e ao fundo nós temos a Igreja de São Sebastião, realmente um local incrível pra foto, pra você que é devoto também, tem a sua religião, é importante demais conhecer essa área da cidade que é histórica, que é belíssima, que é incrível. E olha, quando você vier ao Teatro Amazonas, não deixe de visitar a Igreja de São Sebastião e claro, dá uma passadinha aqui ao fundo do meu lado esquerdo, também temos o Largo de São Sebastião e também experimente um tacacá, que tem diversas atrações turísticas, vários restaurantes pra você aproveitar junto com a sua família ou com os seus amigos nesse fim de semana. Agora falando em coisa boa, pessoal, você pode anunciar conosco também, você que tem a sua empresa, o seu negócio, aproveite agora, não perca tempo, não espera pra domingo, não espera pra segunda, liga agora aqui, fala com a área comercial da TV, eu tenho certeza absoluta que sábado que vem eu e Manu estaremos aí no seu estabelecimento, no seu empreendimento, no seu projeto, fazendo uma grande festa. Olha, por falar em grande festa, o Matheus, sempre que vai a BMC Tintas, ele sai de lá encantado com diversas promoções. Isso mesmo. Tem muita facilidade, né? Demais, demais, demais. Mais de 1.500 cores do Lexus Vinius. É incrível, pessoal. Eu conheci na semana passada e fiquei apaixonada. Essa semana também estive lá, porque o Matheus ainda estava ali, Orlando, tirando uma onda. Mas hoje eu vou lá representar o Matheus pra você diretamente da BMC Tintas com muitos principais. Roda então, BMC Tintas com a Manu. Eu estou aqui na Avenida Altas Mirim, uma das mais movimentadas da Zona Leste de Manaus, porque aqui tem BMC Casa de Tintas, mais de 1.400 opções de cores. Você que está me assistindo, já pintou a sua casa? Ainda não? Quer renovar a cor do quarto das crianças? A gente vai dar agora pra você opções incríveis com preços baixos de tinta e souvenir direto da BMC Casa de Tintas, no aqui tem agora pra você. Vamos lá. Estou aqui na BMC, que tem mais de 20 anos em Manaus, por isso estou aqui com a Raquel. A gente já traz essa super oferta nessa tarde de sábado, né, Raquel? É isso mesmo. Boa tarde. Todos sejam bem-vindos. Tá? Pra falar novamente do Limpeza Total, lançamento, super lançamento da Souvenir, produto super lavável, tá? Precinhos super especiais e muitas opções, é claro, que você encontra aqui na BMC. E o valor dessa tinta aí pra gente? A partir de R$ 330,00. R$ 330,00. Tinta, gente, de alta durabilidade. Limpeza Total, super lançamento da Souvenir na BMC Tintas pra você. Agora sim, o que você procura é uma tinta ultralavável, antimopo, pra parede semi-brilhantes. Aqui na BMC Casa de Tintas tem. Ilumina, que é uma das mais procuradas da marca Souvenir, né, Raquel? Exatamente. É o nosso sucesso de vendas aqui da loja. Disponível em mais de 1.500 cores, com rendimento de até 290 metros quadrados. Então a cobertura dela é excelente. Esse produto, ele tá num valor a partir de R$ 325,00, tá? O valor é excelente, que você encontra só aqui na nossa loja. Agora tem mais ofertas, você me leva lá pra conhecer? Vamos. Vamos lá. Agora nós temos um produto pra você que tem metais ou madeiras no seu ambiente interno ou externo, que é esse esmalte à base d'água sem cheiro, né, Raquel? Exatamente. Esse produto, ele é inovador. É um produto que vem à base de água, fácil de iluição, secagem muito rápida. A partir de R$ 88,00, é isso mesmo? Exatamente, a partir de R$ 88,00. Raquel, e tem uma promoção imperdível rolando ainda. Exatamente. Nas compras acima de R$ 300,00, o produto de Souvenir, tá? Que é a nossa marca, o cliente tá participando da promoção Férias Premiadas, onde ele vai poder ter a oportunidade de concorrer a um vale-viagem no valor de R$ 6.000, tá? Pra o destino que ele quiser, comprou o produto de Souvenir, automaticamente ele já vai estar participando dessa promoção. Dessa promoção. Já que a gente tá aqui na Avenida Altas de Mirim, aqui o movimento não para, durante a semana, fala o horário de funcionamento da loja. BMC de segunda a sexta, o horário de funcionamento das 8h até as 17h30, sem intervalo de almoço, é direto. Pode vir aqui, aproveitar o horário de almoço, quer fazer aquela compra, a gente tá aqui pra atender. E aos sábados das 8h até as 13h. Ela já deu recado, essa dica aí vale pra você que quer economizar nesse fim de ano. Então você já sabe, não perca mais seu tempo. BMC Casa de Tintas, vem! E você aí que tá me assistindo, me diz uma coisa, como é que tá o seu orçamento? Tá fraco? Tá baixo? Tá precisando aumentar a sua renda, ajudar em casa? Dá aquele up todo final de mês no financeiro? Eu vou te dar uma dica muito especial. Preste atenção agora, eu estou na Diver, aqui no centro, pra falar pra você que a loja tem roupas lindas, tanto masculinas, femininas e também moda infantil. Você vai encontrar aqui, que veste de crianças até adultos. Quer conhecer mais? Fica aqui comigo, no Acre tem muitas novidades com a Diver pra você. Está oficialmente aberta a temporada de confraternizações de fim de ano. E olha, com certeza você vai participar de alguma festa onde você precisa estar mais bem alinhada, uma festa imperdível. Dá uma olhada nesse look aqui, toda leitante. Sinceramente, eu tô me sentindo aquelas modelos internacionais com esse macacão lindo. Gente, olha só isso aqui. Não tem como passar despercebido em qualquer lugar onde você vá. Aqui na Diver você vai encontrar modelos sociais, sim, pra você ir pra uma festa com a sua família, confraternizar com os amigos e pra aquela festa da empresa. E olha só esse macacão com essas aplicações em pedraria e também em pérola, que imita a gente, o Max Colar. Quem tá em casa antenado, da tendência 2018, sabe que isso aqui tá super em alta. Olha, o tecido é em crepe. Tecido em crepe, super confortável, um tecido super levinho. E se você aí tá buscando mais opções, não sai daí não, que aqui a gente não perde tempo. Eu vou ali trocar de roupa e já volto com mais novidades pra você. Pera aí. E continuando com as roupas nesse estilo, pra festas sociais, pra compromissos e eventos sociais, a gente tem aqui esse tubinho clássico, preto e branco. Mas eu não vou falar muito dele, não. Porque quem entende de Diver aqui na loja é a Adriana. Vem aqui comigo. Tudo bem, Adriana? Bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui não sai nunca de moda. Ninguém erra a usar um preto e branco desse tubinho, não é verdade? É verdade. Olha, esse tubinho, ele é de sarja, um corte lateral que dá uma afinada na cintura. Ele tem o elastano, ele tem do P ao GG. E a peça mais barata é R$39,90. E a mais cara é um preço super acessível também. Sim, sim. É de R$39 até R$99 à vista. E parcelamos até três vezes sem juros no cartão, qualquer cartão. Adriana, quem quiser ser revendedora da Differ, como é que faz? Como é que funciona o cadastro? Tem um limite mínimo de peças? Sim. Inicial são seis peças. E a partir da segunda compra, você já começa a comprar de uma unidade. Todos os cartões parcelam até quantas vezes? Até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. Aqui na Saldanha Marinho, então vem pra cá. Faz um convite pro pessoal que tá em casa conhecer a loja. Você que tá aí e quer ser uma revendedora, vem pra Differ e que nós estamos aguardando vocês. Nós estamos aguardando vocês e eu também. Gente, eu vou trocar de roupa porque ainda tem muito mais novidade pra você aí. Opções também. E pra finalizar essa minha matéria, quero mostrar pra você esse look incrível, despojado. Deixa eu virar aqui pra você acompanhar de pertinho. Essa calça Douglas, mostra pra mim o quanto ela é linda. É uma peça corinha que você precisa ter no seu guarda-roupa. Esse detalhe aqui detonado. Quer fazer sucesso? Quer comprar barato? Quer aumentar o seu orçamento? Endereço certo aqui na Differ, rua Saldanha Marinho. Gente, isso tudo aqui é Differ. Local certo pra você economizar. Vem pra cá. Uau! Differ é Differ, Manu. Final de ano, com certeza. Pra quem quer fazer grana, Differ é o local certo pra isso, não é isso? Sensacional, loja Differ pra você que quer comprar, pra vender. Gente, lá é atacado. Então se você quer virar 2017, chegar em 2018 com grana no bolso, é a pedida. Com certeza, Differ é Differ. Agora eu tava morrendo de saudade desse clima. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas olha pessoal, que saudade de vocês, que saudade desse clima gostoso que nós temos aqui todos os sábados com a que tem, viu Manu? Agora me diz o seguinte, antes da gente terminar, fazer o nosso agradecimento, finalizar o programa, eu quero saber por onde você esteve, como foi sua experiência, se você aproveitou essa viagem. Conta um pouco pra gente. Pessoal, foram cinco dias de férias com a família, na verdade foi um pouquinho mais de tempo, né? Foi um pouquinho mais, mas na televisão a gente diminui pra cinco. Foi um pouquinho mais de tempo, nós fomos ali pra Flórida conhecer o Mickey, dar uma voltinha ali por Miami, conhecer aquela área de compra, fazer muitas compras também, mudar o visual e tal, dar um tapa no visual e foi maravilhoso, viu? Dou um abração especial pra minha família, pra Regiane, pra Duda, pra Letícia. Foram dias incríveis e com certeza se não fosse elas aí, esse apoio especial da família, nós não conseguiríamos ter feito uma viagem tão incrível e com tantas coisas boas que aconteceram. Maravilhoso, é sempre bom mesmo a gente estar perto da nossa família, vocês merecem esse momento. Isso mesmo. E olha só, eu imagino que pra criança deve ter sido uma experiência única, ela vai chegar na escola voltando todas as novidades, né, Matheus? Nossa, a gente que é adulto já vira criança, eu tenho 40 anos, eu voltei até 7, 5, eu chorei, mas depois eu vou contar pra vocês isso. Tem fotos aqui, vamos mandar fotos daqui a pouquinho, tem fotos, olha só, olha só, olha só, olha só, gente, férias e férias, férias e férias. Agora, outra coisa que eu tô curiosa pra saber, é se você tava com saudade desse calor, da nossa terra. Lógico, até porque 5 graus dói na alma. Pra gente que sai aqui dos 37, quase 40 e tal, 5 graus, meu Deus, quem comprar casaco, calça apertada, calça quente, enfim, olha, valeu a pena com certeza, e férias e férias, né? Com certeza, Matheus, e olha, você viu que essa semana eu trabalhei muito, dei duro, mas eu dei conta do recado também, você gostou? Mandou muito bem, viu? Gente, a Manu é incrível, né? Trabalhou excepcionalmente, obrigado Manu aqui mais uma vez, você foi incrível, foi maravilhosa, em todos os aspectos, né? Grande profissional, grande parceira, não só a Manu, mas toda a produção do programa que acompanhou também aí, esse trabalho incrível, e olha, cá entre nós, o nosso programa tá show de bola, tá redondo demais! Tá show de bola, a gente tá com produção nova, a Thalita tá aqui, boas-vindas pra você também aí, bem-vinda ao nosso grupo, e olha, a gente tá terminando o programa, você quer mandar um alô? Olha, beijão especial pra todo mundo, né, que participou conosco hoje aqui, Marcela Rosa, lá do Santo Agostinho, a Michele Paiva, Cachoeirinha, e também todo o povo aí do São José, Marcinho, quem mais aqui? Márcio o quê? Márcio André, Roberta Paiva, enfim, a todos vocês do São José, obrigado pela audiência! Obrigada também, pessoal da Cidade Nova, que acompanha a gente, a Dona Eliette, obrigada ao Paulo, Bentes, Adelani, toda aquela galera ali do Renato Souza Pinto, Osvaldo Prova, que estão ligadinhos, não perdem uma edição do programa, que tem, claro, pra acompanhar as melhores ofertas da cidade! Pessoal, nosso programa tá acabando aqui, tá ficando por aqui, mas não esqueça de participar conosco nas redes sociais, e lógico, você quer anunciar conosco super fácil, como é que faz, Manu? Muito simples, o telefone da nossa equipe comercial tá aqui no rodapé, você liga, e já vai fazer o maior sucesso, vai melhorar suas vendas, depois só chama a gente, que a gente vai ir na sua loja mostrar tudo sobre o seu serviço, sua marca, divulgar aqui, no melhor horário da TV amazonense! E te fazer vender demais! Pessoal, um beijo gostoso, tô de volta, até sábado que vem com toda a energia! Matheus, tô de volta na semana que vem, e eu também vou estar por aqui! Obrigada pela sua companhia, obrigado em especial aos nossos parceiros, que confiam no nosso trabalho, obrigada pela tua audiência, não esquece, sábado que vem às 12h30, esse mesmo horário, a gente tem novamente nosso encontro marcado! Um beijo pra você, ótimo fim de semana, e até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho